Boa tarde a todas e a todos, boa tarde especialmente a todos os alunos que desde pela manhã que estão aqui desfilando juntamente com as suas escolas, abrilhantando essa semana cívica, esse dia da independência da nossa querida pátria, do nosso querido Brasil. Quero agradecer a colaboração, o empenho de todas as escolas que integram a rede municipal de ensino da nossa cidade, agradecer aos professores, à direção, aos coordenadores, supervisores, enfim, a todo o corpo vicente e docente de todas as escolas de pedras de fogo pelo empenho para preparar para a gente essa festa bonita, essa tarde tão bonita em homenagem à nossa fata. Então a todos vocês meu agradecimento, o meu respeito e a minha gratidão a todos vocês. Parabéns!